No loteamento, as obras das 74 casas estão paralisadas há 20 dias. Outras ainda não foram construídas. No terreno, ainda há material de construção deixado pela empreiteira. Segundo um dos vereadores que esteve no local verificando a situação, esta não é a primeira vez que as obras ficam paradas. Nós ficamos apavorados, os três vereadores que estivemos lá, pelo descaso do que está acontecendo. Há vários anos essa obra foi iniciada. Olha, é um caso de polícia. Material sendo roubado, tem casa já sendo habitada. A assinatura do convênio para a construção das casas foi feita há três anos e havia previsão de entrega para 2012. Nossa equipe tentou contato com o diretor de habitação municipal, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Através da assessoria de imprensa, fomos informados que a demora se deve a problemas burocráticos. Licenciamentos e licitações de algumas etapas teriam atrasado, prejudicando todo o andamento das obras. A prefeitura não deu um prazo para a entrega das casas, mas comunicou que na semana que vem as obras devem ser retomadas. Olha só. Não. Obrigado.